E nada de arém, eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém Quando eu fico só, sem o meu xodó Eu sorro se ela não vem Eu fico perturbado, eu bebo, choro apaixonado Quando do meu lado não tenho ela Do que adianta hoje a festa, barra todo dia Minha felicidade é ela Ela é meu amor Me conquistou, me dominou de vez Apaixonado eu tô Querem não fazer de novo tudo que a gente já fez Outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Big U sensação, hein Rafinha Big Love? É rojão pesado, meu velho Coladinho, 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 vai Vou nada de arém, eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém E quando eu fico só, sem o meu xodó Eu sofro se ela não vem Eu fico perturbado, bebo, choro, apaixonado Quando do meu lado não tem ela Do que adianta os dias, festa, barra todo dia Se a minha felicidade é ela Ela é o meu amor Me conquistou, me dominou de vez E apaixonado eu tô Querendo fazer de novo tudo que a gente já fez Outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só E eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só E eu só quero ser feliz com meu xodó Vem coladinho, mora Uh! Vou de verdade, meu velho! Vem coladinho, mora